Se as espinhas fossem uma pessoa, elas seriam mais ou menos essa pessoa. Estranha. Nojenta. E constrangedora. Então por que você não acaba com isso do jeito certo? Chegou o novo AquaClean. Com ação esfoliante, bactericida, penetra no poro e elimina as impurezas causadoras da acne, secando as espinhas. Nova linha AquaClean. Passou, secou, pegou. Passou, secou.